Olá, tudo bem? Sou o professor Sérgio da Microscopia Chinesa, estudo do sangue vivo. Hoje vou falar dos leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso sangue, os nossos soldados contra os micro-organismos. Nós temos cinco tipos de leucócitos. O primeiro é o neutrófilo, em maior número e quantidade, temos os eusinófilos, os basófilos, esses três são granulócitos, em seu citoplasma, dentro desses leucócitos, nós temos grânulos de enzimas e de peptídeos antimicrobianos, que combate, que eles fagocitam a bactéria, o micro-organismo, jogam essas enzimas no micro-organismo, matam o micro-organismo e fagocitam. Então eles têm aí uma função vital no nosso corpo. E os outros dois são agranulócitos, não tem grânulos no seu citoplasma, que são o linfócito e o monócito. Hoje eu vou falar especificamente do neutrófilo, que é aquele protetor aí do nosso sangue, esse glóbulo branco que nós temos em maior quantidade, neutrófilo. O neutrófilo, qual que é a característica dele? Ele tem de 10 a 12 micras, ele é um pouco maior do que a hemácia, porque a hemácia tem 7,5 micras, ele tem 3 ou mais núcleos, então ele é polimorfo nuclear, ok? E eu vou mostrar para vocês, através de vídeos que eu faço no consultório, do sangue vivo do paciente. Eu tiro uma gotinha de sangue, coloco na lâmina e instantaneamente coloco no microscópio e já começo a observar o sangue vivo. E eu já vou fazer a analogia com a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa. Eu já fiz a anamnese no meu paciente, através de fichas com perguntas específicas, e já fiz o diagnóstico energético pela língua. Eu já tenho um pré-diagnóstico, e depois eu vou confirmar algumas coisas ali no sangue vivo, para eu poder fazer um tratamento personalizado para cada paciente. Vocês vão entender quais são as funções desses leucócitos, e hoje especificamente o neutrófilo. Então vamos lá para o vídeo, vocês vão ver aí um neutrófilo vivo, e você vai ver que maravilha que é explorar esse universo do nosso terreno biológico, que é o nosso sangue. Então vamos lá para o vídeo. Aqui nós temos os neutrófilos. Isso aqui é um vídeo, que eu filmei o estudo do sangue vivo lá no consultório de um paciente. Aqui nós temos as hemácias, as células vermelhas do sangue. Aqui nós temos um neutrófilo, ele tem três núcleos, ele está vivo, como você pode observar. Temos grânulos de enzimas e substâncias antimicrobianas, que eles soltam em cima de bactérias. Aqui nós temos outro neutrófilo, três núcleos e outro neutrófilo. Aqui nós temos três neutrófilos, são células de 10 a 12 micras, é bem maior do que a hemácia, como você pode ver, e ele é responsável pela fagocitose de micro-organismos, principalmente bactérias, que invadem o nosso organismo. Então tem uma função imunológica bem importante, quando eles estão diminuídos, a pessoa vai ter menos resistência contra infecções, e quando a gente vê nesse quadrado aqui, que seria um campo na microscopia, de campo escuro, se ele tiver mais do que cinco, a gente já começa a desconfiar de alguma doença infecciosa. Então olha a importância que tem os neutrófilos, e aqui em questão eles estão bem paradinhos, vou mostrar um outro vídeo que eles estão ativos, fazendo aí, tentando buscar invasores no sangue. E aqui nós temos um neutrófilo aqui na seta, outro neutrófilo aqui embaixo, e aqui possivelmente é um eusinófilo, porque ele está ativo e ele está aqui, correndo atrás de um endobionte, que essa bolinha aqui, isso aqui é um endobionte, e esse leucócito aqui está correndo atrás, e tentando fagocitar esse endobionte. Aqui nós temos outro endobionte, que são técitos, que são os primórdios aí de bactérias, que se transformarão em bactérias, tá? E esse neutrófilo, já está cercando esse endobionte para fagocitá-lo, e essa é a função primordial do neutrófilo, fagocitose aí de micro-organismos, principalmente as bactérias. Eles são granulócitos, né? Olha quantos grânulos dentro deles, de enzimas e de substâncias antimicrobianas, e eles são aí os soldados para a proteção do nosso terreno biológico. Quando esses leucócitos não têm movimento, como eu já apresentei antes, na visão da medicina oriental, é uma deficiência de energia ti, então o paciente reclama de cansaço, esgotamento, falta de vontade de fazer as coisas, não tem ânimo para nada, ou uma deficiência de chuei de sangue, na visão oriental, ou uma deficiência de energia dos rins, porque os rins, eles nutrem energeticamente a medula óssea, e se ele não nutrir energeticamente, ou adequadamente a medula óssea, esses leucócitos aí, podem perder a sua capacidade de ronda, e eles ficam no mesmo lugar imóveis. Gostou do vídeo? A forma de pagar por ele é dar um like, compartilhar em grupos de WhatsApp, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais vídeos, e eu vou deixar um link abaixo, duas fórmulas para a correção da deficiência do ti, como que eu vou saber, Sérgio, que eu estou com deficiência do ti? Você está muito cansado, exausto, não tem força para nada, e se você reparar na língua, as laterais da língua, tem marcas de dentes, isso é sinal de deficiência do ti, do baço pâncreas, na visão da medicina chinesa. Vou colocar uma fórmula aqui, exclusiva, para o tratamento dessa deficiência de ti, que você vai tomar por 90 dias, depois vai reavaliar. E outra fórmula é para a deficiência do xuê, deficiência de sangue, a língua vai ficar pálida, ou esbranquiçada, e a pessoa vai ter desânimo geral, pode ter depressão profunda, fibromialgia, anemia, e isso impacta também negativamente, na ativação dos leucócitos. Vou deixar essas duas fórmulas, então, no link abaixo. E aguardo você no próximo vídeo. Até mais!